Senhoras e senhores, prezados estudantes, bom dia a todos, sejam bem-vindos à recepção dos novos estudantes indígenas de 2020. Nós teremos inicialmente a apresentação de dois vídeos, nós convidamos a professora doutora Daniela Gatti para dar as boas-vindas a todos e a apresentação dos vídeos. Bom dia a todos, bem-vindos, bem-vindas à Unicamp, é uma felicidade imensa vocês estarem aqui hoje, estudantes vindos de muito longe e com os parentes aqui recebendo vocês, é uma grande felicidade e a gente preparou para vocês uma recepção calorosa antes de vocês fazerem as matrículas às 10 horas, então hoje vai ter que ser uma coisa bem breve essa recepção, para vocês poderem depois partirem para fazerem as matrículas. Então eu vou mostrar para vocês dois vídeos, amanhã, só lembrando, vocês vão ficar praticamente o dia todo com as assistentes sociais do SAI, que todas estão aqui já presentes para receber vocês. Ó, essa fileira toda aqui para receber vocês, tá? São as assistentes sociais do SAI. Então, amanhã vocês ficarão com eles e hoje, então, a gente vai iniciar mostrando uns vídeos de boas-vindas para vocês, da Calorada, que a gente preparou para todos os estudantes de graduação da Unicamp. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto 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 Olá, eu sou Arlindo, sou estudante de Engenharia Elétrica. Eu sou do povo Baré, acadêmico indígena da Unicamp. Olá, eu sou a Letícia, estudante de Ciências Sociais e nós estamos neste vídeo para dar as boas-vindas e convidar vocês para a calorada 2020 da Unicamp. Nos dias 27 e 28 estaremos recebendo os parentes indígenas que estarão chegando para estudar na Unicamp. As atividades se iniciarão com café da manhã, matrícula, palestras e as boas-vindas da Reitoria. No dia 2 de março, recepcionaremos novos alunos ingressantes na matrícula presencial que ocorrerá na Unicamp. No dia 3, a Reitoria e Representação Estudantil dará as boas-vindas aos novos ingressantes. Neste dia também contaremos com uma programação especial. Teremos apresentações musicais, filmes, exposição e palestras. Vale lembrar também que no dia 3, os ingressantes receberão o vale-refeição para almoçarem no bandejão da Unicamp. Para mais informações, acessem o site www.calorada.prg.unicamp.br e confira mais detalhes da nossa programação. Sejam bem-vindos! Para dar as boas-vindas aos ingressantes da segunda turma do vestibular indígena da Unicamp, nós convidamos para compor a mesa desta solenidade, o magnífico Reitor Professor Dr. Marcelo Knopper. Professora doutora Eliana Martorana Amaral, pró-reitora de graduação da Unicamp. Convidamos também os estudantes indígenas da primeira turma, representando os demais estudantes da turma 2019, Edilene Yarlindo. Nós registramos e agradecemos também a presença da professora doutora Helena Altman, coordenadora do site. Nós convidamos para fazer uso da palavra a estudante de graduação em educação, Edilene, para dar as boas-vindas aos ingressantes. Bom dia a todos. Bom, eu sou, só corrigindo, eu sou do quarto ano de pedagogia. Eu entrei em 2017, então eu sou uma das veteranas mais velhas, né? Um dia minha mãe me falou que eu deveria estudar para ser alguém na vida. Eu segui o seu conselho e hoje estou aqui, mas não foi fácil. Não porque eu seja alguém na vida, mas por saber quem eu sou na vida. Eu sou Edilene Alves da Silva, nascida na cidade de Nova Irão, no Amazonas, filha de Mundurucu e Satere Maué, estudante do quarto ano de pedagogia aqui na Unicamp, e é com grande alegria que eu dou as boas-vindas aos meus parentes indígenas oriundos de distintas localidades desse Brasil. Tudo isso foi possível graças à luta de outros irmãos, estudantes desta universidade. E hoje, receber a todos também foi possível graças ao trabalho e dedicação de voluntários, estudantes, professores e funcionários que enriqueceram e fortaleceram a rede de apoio União do T. Trabalhando incansavelmente, buscando doações de passagens, alimentos, transporte, para que todos pudessem estar aqui neste momento. Sem mais delongas, parabéns a todos e a todas, e estudem para ser alguém na vida. Muito obrigada. Com a palavra agora, o estudante de Engenharia Elétrica Arlindo, para dar as boas-vindas a todos. Com a palavra agora, o estudante de Engenharia Elétrica Arlindo, para dar as boas-vindas a todos. Neste momento, em nome do coletivo acadêmico da Unicamp, saudamos e agradecemos o reitor da Unicamp, o professor Marcelo Knobel, a pró-reitora de graduação, a professora Eliana Amaral, doutores, mestres, professores, amigos e amigas simpatizantes da nossa causa aqui presentes. Um agradecimento especial ao grupo de apoio de Anduti, a qual eu peço um caloroso e um forte aplauso, porque eles merecem. E a todos que contribuíram de forma direta ou indireta, seja como voluntário, seja com doações, para que pudéssemos estar aqui comemorando a chegada de todos os parentes indígenas. Em sinal de respeito ao trabalho coletivo, nós compartilhamos junto com o grupo de apoio de Anduti toda a ansiedade, todo o nervosismo de estar tentando trabalhar para que vocês pudessem chegar aqui. Neste momento estão muito felizes, muito felizes, por estar recebendo os nossos parentes e dar as boas-vindas a todos. Há um ano atrás, éramos nós passando essa mistura de sensações nesse espaço desconhecido. Felizes por estar realizando sonhos, mas desconfiados por não saber o que nos aguardava. Sorrindo para disfarçar a angústia de ter deixado nossas famílias em nossos lugares de pertencimento. Afinal, não é fácil chegar a um espaço que ainda somos invisível. Traz, além de sensações, o desafio de acessar a universidade com o intuito de buscar o conhecimento na tentativa de contribuir não só com a melhoria da qualidade de vida das nossas comunidades ou aldeias, mas com a própria sociedade no contexto geral. Para isso, trazemos em nossa bagagem os nossos conhecimentos tradicionais, o nosso jeito de viver e ver o mundo, que possamos, de fato, contribuir, vivendo, vivenciando, sempre em respeito e de forma coletiva, podemos citar, por exemplo, a contribuição que foi um desafio maior, que é o trabalho coletivo do Grupo Yanduti. Para isso, teremos grandes desafios, como impacto social, impacto político, econômico, preconceito racial e até intelectual, que podem ser combatidas com quebra de paradigmas que ainda existem e existem, advindas das desinformações sobre o contexto atual dos povos originários. Há, ainda, o desafio de exercer a coletividade com indígenas de diferentes etnias de realidade, tradições e culturas, que estão presentes aqui nessa grande aldeia multiétnica chamada Unicamp. Quando, acadêmicos da Unicamp, não seremos mais um ser individual, estaremos representando de forma coletiva os nossos institutos, nos nossos institutos, nas nossas universidades e até no nosso cotidiano, cotidiano acadêmico, aproximadamente 900 mil indígenas de todo o Brasil. É uma grande responsabilidade, mas sinta-se privilegiado para seguir os seus passos no mundo seleto de uma universidade pública de excelência e de qualidade. E, mais ainda, que possamos, de fato, ser o reflexo dessa universidade pública, construindo, através do diálogo, toda a nossa trajetória universitária, zelando pelo respeito à vida, à natureza e ao próximo. Que possamos chegar, permanecer e sair, como a natureza, que tudo dá sem nada a pedir. Parente, sejam bem-vindos. Obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra a professora doutora Eliana Martorana Amaral. Bom dia, muito bem-vindos todos, todos que chegaram ontem, anteontem, antes do carnaval, durante o carnaval, e todos que trabalharam intensamente durante o carnaval, que foi o que o grupo de apoio fez ao recebê-los e já fazia muito antes. Eu vou ser breve aqui, eu vou dizer que é muito interessante, eu estou ouvindo aqui o Alindo falar, e ele mesmo disse, estávamos aqui com aquela cara de assustado, e é exatamente isso, Alindo. Ouvindo você falar, a segurança com que você fala hoje, isso é muito diferente da situação, que, como você mesmo descreveu, quando está chegando, que lugar é esse? Então, a nossa expectativa pela pró-reitoria de graduação é que nós tenhamos aprendido bastante com a experiência do ano passado, com a ajuda, então, dos próprios estudantes que vieram pelo primeiro vestibular indígena, com a ajuda do grupo de apoio, que a gente tem incentivado que cada vez mais pessoas se envolvam nessa causa conosco. Esperamos, então, que esse ambiente de acolhimento, esse ano, seja ainda mais tranquilo. Vocês hoje serão faces em todo lugar da universidade, se antes vocês eram faces vistas em situações específicas, hoje vocês vão estar sendo vistos na universidade inteira. Aproveitem a oportunidade acadêmica e aproveitem a oportunidade de viver na Unicamp, e viver em Campinas, e tragam para a gente discussão daquilo que vocês consideram adequado, que a gente pense que os seus valores possam nos ajudar a pensar a nossa sociedade também. Existe uma série de questões operacionais, que vocês vão começar a lidar com elas a partir das 10 horas. A gente, aos poucos, vai cuidando disso com vocês, o objetivo aqui não é fazer uma grande descrição disso, e, por isso, eu só quero, então, salientar que, desse grupo que chegou agora, que são, então, 95 estudantes que fizeram a sua pré-confirmação, 65 vieram da região amazônica, de São Gabriel ou Tabatinga, quer dizer, fizeram a prova, São Gabriel ou Tabatinga. Então, é predomínio absoluto, são 24 aqui da região do estado de São Paulo, e, praticamente, então, todos os outros, vem de lá, alguns poucos que vieram, então, de Pernambuco e de Dourado, que são mais seis estudantes. Então, nós temos realmente agora um pedaço da Amazônia aqui dentro. É bem isso, né? Vamos recriar o microcosmos aqui para a gente lembrar que todos nós somos uma nação só. Então, eu vou terminar por aqui, dizendo, então, da minha alegria de estar agora fazendo a recepção a esse segundo grupo que vem dos indígenas, e espero vê-los daqui a quatro, cinco, seis, anos, talvez sete anos, se graduando, porque o caminho não é fácil. Então, vocês têm 50% a mais do tempo para terminar o curso, normalmente. O caminho não é fácil, o estudo é intenso, mas vocês vão ver que as pessoas estão dispostas a ajudar, e aí a gente vai se apoiando e chega lá. Então, bem-vindos, boa estadia na Unicamp, e estamos à disposição. Com a palavra, o magnífico reitor da Unicamp, professor doutor Marcelo Knopper. Bom dia. Bom, pessoal, é realmente sempre uma alegria esse momento da Unicamp, em particular para mim. É uma felicidade receber novos estudantes na universidade, em particular aqui com os estudantes indígenas, que, como a professora Eliana disse, vieram de todo o Brasil, principalmente de um lugar tão distante daqui, como São Gabriel da Cachoeira, como Tabatinga, como diversas comunidades ali amazônicas. A gente tem intensificado esse trabalho, essa inserção tão necessária dos estudantes indígenas na universidade pública. Queria, então, comentar a Edilene, que é a mais veterana de todas. Quando ela chegou aqui, provavelmente ela era a única, talvez se não a única, talvez mais um ou dois. E isso ocorreu na Unicamp durante 50 anos, que é uma situação que é insustentável para uma universidade pública, que quer ser uma universidade pública cada vez melhor e cada vez mais importante para o país, ter tão pouca representatividade das pessoas que fazem este país, que fazem a nossa vida, a nossa vida e, principalmente, de comunidades indígenas que são tão, como já também foi dito, tão maltratadas, mal cuidadas e com tantos preconceitos. E por isso mesmo a Unicamp assumiu esse papel, num momento político que vocês sabem, não é nada favorável, é um momento político que a gente está vivendo muito difícil para as universidades públicas, mas é fundamental que a gente coloque essas questões e assuma realmente este papel fundamental da universidade pública para a construção de um país cada vez melhor. Eu não tenho vergonha de dizer, no ano passado, quando houve a recepção dos estudantes indígenas, eu confesso aqui que eu ouvi línguas, povos que eu não conhecia, eu não conhecia. Isso faz parte da nossa ignorância como sociedade com relação ao que representa as comunidades indígenas, os povos originários e as pessoas que aqui neste país tanto são fundamentais para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento. Então eu, já do primeiro dia que o pessoal chegou, os novos estudantes chegaram, eu já aprendi alguma coisa. E a cada dia a gente aprende mais coisas com relação à nossa identidade, ao nosso país, à nossa vida. E por isso mesmo a presença dos estudantes indígenas a cada momento, a cada dia é fundamental. Eu quero deixar também um recado, porque como também o Arlindo já disse, vocês aqui são mais que estudantes, vocês aqui estão representando todos os indígenas do país. E isso traz muita responsabilidade. Aqui, no primeiro ano tivemos o trabalho, o pessoal se organizou, criou grupo de apoio, criou grupo de estudantil, fez um monte de coisas que precisavam ser feitas. Ou seja, o caminho já foi trilhado. E por isso mesmo agradeço a todo o pessoal que participou da recepção, o pessoal, os estudantes, os veteranos que se organizaram, criaram os grupos de apoio, os grupos de representação, os grupos de suporte, os grupos de contestação, todos os grupos possíveis, o futebol, tudo, que fazem parte desse processo. Hoje o caminho já está trilhado. Mas, certamente, tem o lado acadêmico que também precisa ser olhado. Muitas vezes tem tantas atividades dentro da universidade, com tantas, digamos assim, distrações, que o lado de estudo, que é duro, que é difícil, mesmo para pessoas que vêm daqui, com família aqui, com toda uma estrutura familiar interna, às vezes com recursos financeiros, esse estudo não é simples, não é fácil. E imagina, então, para quem tem que, além de toda a mudança social, a mudança psicológica, de estar em um ambiente diferente, de mudar de casa, de sair do seu ambiente, essa situação se torna ainda mais difícil. E por isso mesmo, nós temos aqui todo o próprio grupo de apoio que está se organizando. A PRG também está organizando aí um sistema de mentoria de pessoas que vão poder, professores que vão poder apoiar. Vocês têm os veteranos, tem toda a equipe do SAI que está aqui presente, os assistentes sociais que fazem um trabalho fundamental. E hoje, também, todos os assistentes sociais têm a experiência de um ano, trabalhando com toda essa população que era novidade para a gente aqui. Então, a gente também vai aprendendo, a cada passo, a cada etapa, tem todo um grupo de suporte. Além disso, nós temos também o serviço de apoio psicológico e psiquiátrico dos estudantes, que também é fundamental, não é vergonha alguma se sentir deprimido, se sentir angustiado, se sentir preocupado. E para isso mesmo serve o apoio, o suporte psicológico e psiquiátrico. Não é simples a mudança que vocês estão tendo. E por isso mesmo a gente tem que estar o tempo todo atento, o tempo todo cuidando, realmente, para que vocês tenham uma experiência excelente aqui na Unicamp, que vocês possam realmente absorver e trazer conhecimento, e ao mesmo tempo poder estar bem, ou seja, viver feliz. E é isso que, no fundo, também importa. Então, é isso que a gente quer deixar como recado principal. Queria realmente agradecer a presença de todos vocês. E talvez, antes de fechar, temos tempo ainda? Tem um tempinho? Queria ouvir um pouco de vocês. Quem é que veio aqui? Bom, algumas etnias aqui representadas, que acho que é importante a gente ouvir o pessoal. Está meio agrupado, acho que naturalmente se agrupam. Querem se apresentar? Vamos ouvir. Acredito que quem está de camiseta azul é estudante. Fala, fala. Vamos lá. Estudo de 2020. Ou 2020, que são de azul. Quem tem? O Arlindo, desde o primeiro dia, já vai ser político. Ele já pegou o microfone. Certo, Arlindo. Então, vamos ouvir um pouco de onde vocês estão. Vamos lá. O Arlindo, desde o primeiro dia, já vai ser político. Vai dar para todo mundo que quer apresentar, mas vamos lá. Oi. Bom dia. O meu nome é Jovem Pinto da Silva. Eu vim de Itabatinga. A minha tina é Ticuna. É só isso. O curso que eu vou cursar é pedagogia. Bom dia, pessoal. Me chamo Giovanni. Eu tenho 22 anos. Eu vim de São Gabriel da Cachoeira. E eu passei em Ciências Sociais e minha tina é Banila. Muito obrigado. Bom dia a todos. Me chamo Elinildo Cabral Vieira. Sou da etnia Tucano. E eu vim de São Gabriel da Cachoeira, interior do Amazonas. E eu passei no curso de música. Bom dia a todos. Meu nome é Edenilson. Eu tenho 20 anos. Eu sou do município de São Gabriel da Cachoeira, Amazonas. Eu vou estar fazendo Ciências Econômicas. Obrigado pela atenção de todos. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Demetrio Francisco Guilherme. Sou da etnia Banila. Eu passei na Química e Física. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Praticamente eu sou a primeira da minha família que conseguiu passar na universidade desse ano. Muito obrigado. Bom dia. Meu nome é Tatiana. Eu sou de Paris, Cachoeira. Mas eu moro em São Gabriel da Cachoeira. Minha tina é tucano. Eu falo tucano. E eu passei curso de Ciência Econômica. Eu vou estudar à noite e no turno. Bom dia. Meu nome é Benjamin Ferreira Lima. Do povo tariano. Sou de São Gabriel também, Amazonas. Eu passei no curso de Estudos Literários. É uma honra estar aqui, fazer parte dessa universidade. Com certeza não foi fácil chegar aqui. Cheguei com muita dificuldade, tá bom? Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Marcelo de Jesus Pedroso Ramon. Sou de Taracó do Rio Alpés. Mas vim de São Gabriel da Cachoeira. O curso que eu passei foi na Educação Física Integral. Bom dia a todos. Meu nome é Celso Cordeiro de Jesus. Eu sou do Amazonas. Sou natural de Iaurite. Vou fazer o curso de Ciências Biológicas. Sou da Etina Tariano. E é isso. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Wallace. Até o ano passado eu era calouro da Letras. Agora eu sou calouro da Educação Física. E sou da Etina Krenak. Eu tenho 28 anos. E é isso. Bom dia a todos. Meu nome é João Vitor. Eu venho de Tupã. Eu sou da Etina Kengang. E queria desejar boa sorte a todos aí. A todos os parentes. E eu vou fazer engenharia de alimentos. Oi. Bom dia a todos. Eu sou de Benjamin Costan. Eu vou fazer geologia integral. E meu nome é Ivaneia. E tenho 17 anos. Meu nome é Anderson. Eu sou do povo tariano. Sou de São Gabriel, vou fazer o curso de Sistema de Informação. E é isso, é muito importante essa oportunidade para a gente. É uma felicidade a gente ter essa oportunidade aqui, todos os parentes. Bom, espero que a gente se dê bem, como eles mesmos disseram, nós temos a responsabilidade de estar representando o nosso povo aqui. E é isso, vamos para a batalha e todos tenhamos sorte. Bom dia, meu nome é Mima, eu vim de Pernambuco, o ano passado era da filosofia e esse ano eu sou da ideologia. Vou pancarar. Bom dia a todos. Quero agradecer a equipe que fizeram recepção para a gente aí. Meu nome é Santo Mestância, eu sou lá do Alto Solimões, de Itabatinga, da comunidade Indígena, o Mareço II, da etnia Ticuna, né? O meu clã é Havaí. Eu quero agradecer os meus parentes também que eu vejo por aqui, todos eles aí, o meu colega que acompanhou. Estou muito satisfeito de ver essas pessoas que vão além, buscar os novos conhecimentos. Eu deixo aqui, muito obrigado. Bom dia, meu nome é Denilson, sou natural de Pari Cachoeira, atualmente estava morando em São Abra da Cachoeira, mas minha etnia é toiuca e passei no curso de pedagogia. Bom dia, gente. Meu nome é Marcelo, da etnia Adessano. Eu estava morando em São Sebastião, Pari Cachoeira, atualmente em São Gabriel. E muito obrigado pela recepção de todos. O meu curso é de licenciatura química e física. Bom dia a todos. Meu nome é Maria de Valdina Ferreira Nogueira. Eu vim de São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, e eu vou cursar a Geologia Integral. Muito obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é João Paulo Livre Sampaio, sou da etnia Tucano, eu vim de Auretei, município de São Gabriel da Cachoeira, e o curso que eu passei foi enfermagem. E a força dos ancestrais e dos nossos antepassados estejam todos conosco. Bom dia. Me chamo Paulo Jeremias, sou do Maranhão, sou da etnia Acro Agamela, primeiro. Sou indígena LGBT, sou gay, e estou aqui para dizer que estou representando os indígenas LGBT também. E vamos ocupar tudo. E é isso. Bom dia a todos. Eu me chamo Ellen Raquel, eu sou da etnia Baré, e eu vim de São Gabriel da Cachoeira, Amazonas. E eu vou estar cursando o curso de Pedagogia Integral. Obrigada. Obrigada. Bom dia a todos. Eu me chamo Miriam da Silva Menezes, nasci em Auretei, e eu vim de São Gabriel, assim, eu termino o ensino médio, e eu estava em São Gabriel. De lá, eu fiz, como que é, o vestibular, e eu passei no curso de Ciências Econômicas. Eu sou da etnia adesana. Obrigada. Obrigada. Bom dia. Eu sou Yasmin, sou do povo tucano, sou de Taracuá, interior do município de São Gabriel da Cachoeira. Vou cursar Pedagogia Integral. Bom dia a todos. Meu nome é Vanessa, de Taracuá também, de São Gabriel da Cachoeira, etnia adesano. Vou cursar História Integral. Bom dia a todos. Eu sou a Camila, vou cursar Educação Física Integral, e sou da etnia tucano. Bom dia a todos. Meu nome é Elisa, eu sou da etnia abanil, de São Gabriel da Cachoeira, e vou cursar Ciências Sociais. Bom dia a todos. Meu nome é Franci Laine, sou de Pari Cachoeira, São Gabriel da Cachoeira também, e a minha etnia é tucano, e eu vou estar cursando Pedagogia Noturno. Bom dia. Eu sou a Ana Cátia, sou da etnia tucano, Distrito Taracuá, e vou cursar Educação Física. Bom dia a todos. Meu nome é Ricardo Silveira, sou da etnia guarani, e sou do interior de São Paulo. Eu vou cursar Ciência Biológica. Bom dia. Meu nome é Alessandra, eu sou da etnia Alessandra, e vou cursar Análise de Sistema. Bom dia a todos. Meu nome é Alessandra, eu sou do município de Atalaia do Norte, estou representando o povo Caramarim, minha etnia. Eu vou cursar o curso de ADM Pública. Olá, bom dia. Meu nome é Alessandra, sou de São Gabriel da Cachoeira, e vou cursar Administração Noturna. Meu nome é Gilson, tenho 19, sou de São Gabriel também. Minha etnia é Baré, e eu vou cursar Engenharia de Manupatura. Bom dia a todos. Meu nome é Ketny, Cristina Marcolino, tenho 17 anos, estou representando minha aldeia. Minha mãe da Ju, sou da etnia guarani, vou cursar Filosofia Integral. Oi, galera. Bom dia. Eu sou o Esté, eu sou da etnia tucano, e, mano, eu estou muito feliz de estar aqui, sério. Eu quero agradecer a galera da recepção, porque foi, assim, uma recepção super calorosa, e eu estou, tipo, em casa, sério. Eu estou me sentindo literalmente em casa. E é isso. Ah, eu vou cursar Centro Social. Olá, bom dia a todos. Eu sou o Leonardo, e eu vou cursar Engenharia de Telecom. Olá, gente. Bom dia. Meu nome é Amanda, estou do estado de Pernambuco, do povo de Chocuru, do Ororubá, e vou cursar a dança, e quero agradecer toda a recepção, e dizer com satisfação poder estar aqui hoje, não só minha, como de todos. Obrigada. Bom dia. Meu nome é João Vitor, estou aqui em Pernambuco, e vou cursar a arquitetura e a dança. Olá, pessoal. Meu nome é Cleidiana, eu sou da tribo Tucano, eu vim de São Gabriel da Cachoeira também, e eu vou cursar a farmácia. Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Natália, pertenço a etnia terena, resido na terra indígena Araribá, aldeia Kiruá. Vim com a minha companheira lá, Ivânia, da aldeia Covenoti, e prestei o vestibular para artes visuais, também já posto uma graduação no curso de design de moda, e também atuo como monitora no projeto Calivonocomoti, um projeto que tem o objetivo de desenvolver visites na aldeia, e com ele a gente tem a oportunidade de demonstrar um pouco mais sobre a nossa cultura e o nosso modo de viver. Obrigada. Bom dia, meu nome é Lucila, eu sou de São Gabriel da Cachoeira, eu vou cursar curso integral de educação física. Bom dia, meu nome é Bini Matiz, eu sou interior de Amazonas, de Atalá do Norte, eu vou cursar curso de geografia noturno. Etnia Matiz. Muito bem. Bom, pessoal, realmente, aqui com essa breve apresentação, a gente consegue ver realmente a diversidade, o alcance que a gente tem. Aí, tem um atravado aqui. eu vou falar inglês, já cansei de falar português. Eu queria comentar um pouco da colega, da futura colega, e do Arlindo, que me emocionei. Eu já passei por isso na graduação, eu sou formado em pedagogia, e eu não vou falar da minha etnia, que eu vou representar a minha etnia, eu represento a etnia toda do Brasil. E a gente vai representar o meu parente, a gente está entrando na pós-graduação, no mestrado, representar todos os povos indígenas. E por que eu falei que eu vou falar inglês? Porque eu não vou escrever em português, eu vou escrever em português, eu vou escrever na minha língua também. Porque as pessoas que entram na pós, no doutorado, porque eles, os brasileiros gostam de escrever inglês e espanhol, mas a minha vez, agora eu vou escrever na minha língua em português. Era só isso. meu nome é Caji Oaurá, etnia Oaurá, é do Xingu, Mato Grosso. Eu vou falar um pouco para vocês na minha língua. Eu vou traduzir o que eu falei para vocês. Eu fico muito feliz de vocês, de vocês que ingressaram aqui. Eu passei por isso também, eu sou pedagogo, professor pedagogo. Eu atuo há 19 anos na aldeia, na área de educação. E agora eu entrei, consegui entrar no mestrado, eu vou fazer uma história na educação, na história, na cultura. Eu fico muito feliz por vocês e vamos entrar no mestrado também. A gente está representando o nosso povo aqui no Brasil. Nós somos verdadeiros brasileiros mais fortes aqui no Brasil. A gente está representando todos os indígenas do Brasil. Nós somos os donos da terra. Isso que eu falei para vocês na língua. Obrigado. Muito bem. Bom, e com isso vou finalizar, queria agradecer realmente a presença de todos vocês, realmente parabenizar. Um detalhe importante, que aqui foi representado na última fala. Aqui vocês terão muitas oportunidades de se desenvolver, de fazer atividades diversas, de criar e realmente representar os seus povos. Mas principalmente um detalhe que é fundamental. Vocês não precisam agradecer a oportunidade de estar aqui. Nós, como universidade, é que agradecemos a presença de vocês aqui. Muito obrigado. 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 Os estudantes deverão retornar a este auditório às 15 horas para a palestra sobre saúde e os monitores estarão acompanhando para o almoço no bandejão. Parabéns a todos os novos estudantes 2020. Obrigado.